Calma, a outra é de capacete, o outro, cara, eu não vi, não. Ó, deu o relógio pra ele. Vai dar uma praça velha e dá um beijo. Pera, mas tem o meu dinheiro. Não, tia, eu não quero. É, a outra é de capacete. Mas pega no outro, vai ter que entregar. Olha o bolo que tem na mão, o bolo que tem na mão de esterro, de dinheiro. Põe tudo, põe tudo, ele dizendo. Eles não são daqui não. Eles não são daqui não. Eles não são daqui não, põe cadeira, mão na cabeça. Aí não é daqui não, a gente não é só de palmeirais. Olha o monte de dinheiro, pega as tuetes. Ele já vinha de outro rosto, ele já não vai supeir em outro lugar. Olha a sacola, vai pôr uma perfume lá. Olha a sacola, ele pegou. Tá aqui, pagando o dinheiro. Tá mentindo, tá mentindo. Não, mas sacola, ele quer abrir aí, ó. A parrava é doido mesmo, batendo no todo mundo do carro. Só em dinheiro. Mas você não pegou, eu não deu pegada, porque as trilhórias não acharam. Ela lavou a mão na sacola, apesar de uma corajosa. Eu não arrependo doido é doido mesmo. Ela vai gravar ele? Ela tacou a mão na sacola dele. Ela ainda tá falando com os homens, eu não arrependo. Ela vai levantar, ela levanta. Olha o pé é doido. Olha isso aqui. Olha o pé é de porta. A parrava é doido, porque é com medo de tiro. É, de porta ele também fica a mentira. Olha o pé.